E aí Larinha, virou! Eu tenho dois pacotinhos aqui, ó que o papai ele me deu, né? Só que tinha que achar Um tava aqui, e o outro tava... aqui Vamos pegar ele Vamos pegar ele não Vamos abrir os dois pacotinhos agora Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui no saco Vamos lá, será que vai vir alguma coisa boa? Ó, eu abri ele, gente Eu abri ele, eu coloquei o nome Tem figuritas Tem figuritas Tem uma brilhante aqui Opa Ah, uma repetida Da Argentina Mas essa daqui é da Germania Essa daqui não tem Da Germania não tem, mas uma repetida Tá, mas tudo bem Agora tem três repetidas brilhantes Tudo bem Vamos pro próximo Aqui é uma repetida Eu deixo ela preparada Eu deixo ela preparada Minha memória é boa, né? Minha memória é boa, né? Então você lembra, né, Igor? É um dos que eu já tenho É um dos que eu já tenho É, mas não é uma brilhante Vamos lá Vamos pro segundo pacotinho Mas não dá nenhuma brilhante Tenho Tenho Quem que é? O Fred? Fred tem Não tenho Não tenho Não tenho Dois belezas Que ele tem Dois belezas Tudo bem Bom, mas beleza A única do Brasil é repetida, né? É, tá bom Mas é uma brilhante, pelo menos É Então tá Espero que tenham gostado Tchau 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 Tchau